Oi, gente, boa noite. Bem-vindos, então, a mais um encontro do GEPA UDESC. Antes da gente começar a palestra, só os avisos que a gente dá toda semana. Lembrando que a gente não faz emissão do certificado individual só no final do semestre, mediante 75% de presença. Lembrando que esse semestre termina em agosto, então até final de agosto quem tiver 75% de presença ganha o certificado. Então, dito isso, a palestrante de hoje é a Manuela Corbi, ela é acadêmica do oitavo semestre de medicina veterinária aqui da UDESC, é integrante do Genda UDESC, que é o grupo de estudos em endocrinologia e dermatologia veterinária. Em junho de 2021, ela finalizou o estágio dela na área de dermatologia veterinária e atualmente ela realiza o estágio no Hospital Veterinário de Plumenau. A partir de agora, eu vou deixar, então, a palavra com ela. Quem tiver alguma pergunta, quiser ligar no final da apresentação o microfone para perguntar ou quiser mandar no chat, pode mandar. Pode começar, Manuela. Então tá, muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir bem? A câmera tá boa? É? Aham. Ah, então tá bom. Então tá, boa noite, pessoal. Eu me chamo Manuela, como já me apresentaram, né? Eu tô na oitava fase do curso e, primeiramente, eu gostaria de agradecer as meninas pela oportunidade. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô um pouco nervosa, mas eu acompanho o grupo desde as minhas fases iniciais, quando eu tava no CAVE, quando era presencial ainda, e eu sei da importância dos grupos de estudos para nós estudantes. Então, eu tô muito feliz e muito grata por estar aqui. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu estágio na área de dermatologia veterinária. Eu comecei o estágio em janeiro de 2021 e finalizei agora a final do mês de junho. E a casuística mais comum que eu encontrei, que eu vi no estágio, foi a parte de alergia. Então, eu resolvi trazer para vocês a utilização desses testes alérgicos, né? Que ajudam na triagem do diagnóstico da dermatite atalca canina e da hipersensibilidade alimentar, tá? Eu vou falar, então, um pouquinho de todos os testes possíveis de serem realizados na medicina veterinária, mas vou focar mais em dois deles, que foram os que eu vi no meu estágio, que é o prick e o pet test, tá? E mais uma coisa, eu vou falar mais de cães, porque no meu estágio eu devo ter acompanhado uns 25, 20 testes alérgicos, e todos eles foram em cães, não foi nenhum em gato, tá? Mas gato também apresenta dermatite atópica e hipersensibilidade alimentar, mas não é tão comum de se fazer o teste, também não é tão comum de se ver na clínica, né? Se eu não me engano, não apresenta nenhum gato com alergia, né? Só com outras enfermidades, tá? Mas, então é isso. E vocês vão entender por que que esse título ficou tão grande, por que que eu tive que colocar a palavra triagem antes do diagnóstico, tá? Então, enfim, vamos começar. Então, a visão de uma estagiária, utilização dos testes alérgicos na triagem do diagnóstico de dermatite atópica canina e hipersensibilidade alimentar. Bom, não tem como falar de dermatite atópica, carina, sem falar um pouquinho sobre a anatomia da pele. Então, assim, de uma forma bem ampla, eu trouxe aqui a primeira imagem, contendo os três extratos da pele, né? Que é a hipoderme, que é a camada mais interna da pele, a derme, e a epiderme, que é a mais externa. E dentro da epiderme, a gente pode encontrar até cinco extratos, né? Até cinco, porque um deles não é encontrado em toda a superfície da pele, tá? Do animal. Mas, então, é a camada basal, a mais interna da epiderme, o extrato ou camada, o extrato é semelhante, né? Tanto faz, é o mesmo significado. Então, é a camada basal, a camada espinhosa, a granulosa, a lúcida e a camada córnea mais externamente da pele, tá? Dentro dessas cinco camadas, células, né? Que estão dentro da epiderme, as células mais comuns de serem vistas nessas camadas são os queratinócitos. Eles estão em 85%, mais ou menos, em média, das células de toda a camada da epiderme, tá? Mas, além deles, eles ajudam muito, eles são muito importantes na manutenção, na produção, né? Da proteção da pele, mas tem outras células extremamente importantes, que são as células de Merkel, as células de Langerhans e os melanóstos, tá? Mas, então, aqui na camada basal, que é a camada mais interna da epiderme, a gente vê células com um núcleo grande, com bastante material genético, né? E essa camada, ela tem uma capacidade de proliferação. Então, à medida que essas células vão envelhecendo, elas vão subindo para a camada mais externa, que seria a camada espinhosa, né? Acima da camada basal. Então, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão ficando com um núcleo menor, tá? E a partir da camada espinhosa, a gente começa o processo de queratinização. Então, quanto mais velha a célula, mais queratinizada e menor o núcleo dela, tá? E na camada basal, então, a gente encontra, na sua maioria, os queratinócitos, mas encontra também células de Merkel, que são responsáveis pela transmissão da dor, né? E os melanócitos, né? Que contém melanina, que são responsáveis pela pigmentação da pele. Já no extrato espinhoso, que é acima da camada basal, a gente tem as células filhas da camada basal, né? Que são as que envelheceram e subiram. Então, a gente vê um núcleo menor, já dá pra ver nesse esquema que o núcleo é menor, né? E tem esse nome, essa nomenclatura de espinhosa, porque na microscopia óptica, essas junções silvares, os desmossomos, eles parecem espinhos. Então, esse é o motivo do nome dessa camada. Tá? E aqui a gente também encontra, além dos queratinócitos, claro, células de Langerhuss. Acima disso, tem o extrato granuloso, que é extremamente importante. A gente consegue ver no citoplasma dessas células grânulos, né? E esses grânulos, eles podem ser grânulos de lipídios lamelares e grânulos de queratialina, que são de profilagrina, né? Os lipídios lamelares, eles são muito importantes lá na camada córnea, a última camada, a camada mais externa. Eles estão responsáveis pela formação da matriz extracelular lá da camada córnea, né? E junto com os queratinócitos, eles vão fazer com que a pele fique fechada, tá? Fechada sem entrada de micro-organismos e saída de água, né? Que a gente não pode perder água pela pele, senão a pele fica ressecada, causa prurido, entra bactéria da piodermite. Então, eles são responsáveis por isso, por manter a pele fechadinha, né? E junto com esses grânulos de queratialina, de profilagrina, a profilagrina, ela é responsável pela produção de uma proteína chamada filagrina. E essa filagrina lá na camada córnea, na camada mais externa, vai ser responsável por ficar entre os filamentos de queratina. Então, tudo isso vai ajudar, vai fazer com que a pele seja fechada, né? Que tenha essa barreira cutânea, que não causa esses processos de piodermite, coceira, enfim, com que a pele fique aberta mesmo, tá? Já a camada de cima é a camada lúcida. Essa camada aqui não é encontrada em toda a superfície da pele. É por isso que eu comentei que a epiderme, ela pode ter até cinco estrados, tá? Às vezes a gente encontra quatro, às vezes cinco. Então, a camada lúcida, ela é encontrada nos lugares onde não tem pelo. Então, é plano nasal, tetos e coxins. A gente encontra essa camada. E é importante, né, dizer isso, porque, por exemplo, se for feita uma biópsia dessas regiões, a gente vai encontrar essa camada. Agora, se for feita uma biópsia de pele de outras regiões, a gente não encontra a camada lúcida. E a camada córnea mais externa, né? Nessa camada, a gente vê, a gente nem vê mais núcleo. Essas células são anucleares, ou seja, elas não têm material genético, são as células mais velhas. E aqui, que os lipídios lamelares, a filagrina, a queratina, vai atuar. Ah, eu esqueci de dizer que a partir do extrato espinhoso começa o processo de queratinização. Então, ele, à medida que vai aumentando, vai subindo, né, se elas vão ficando mais velhas, elas vão cada vez ficando mais queratinizadas. Aqui eu trouxe uma foto da internet, um corte histológico, né? Na verdade, a gente consegue ver que isso é de uma pele de um humano, tá? Por que humano? Porque os animais, eles não têm essas... Eu não tenho uma... Para apontar, eu queria apontar, mas acho que eu não consigo. Os animais, eles não têm essas papilas adentrando a derme, tá? É reto nos animais. E nos humanos, elas fazem essa... Elas entram na derme, tá? Mas é mais fácil de encontrar a foto de humano, tá? Mas, querendo ou não, a gente consegue ver o extrato, a camada basal, com células com núcleos grandes, né? O extrato espinhoso, mais acima, a camada granulosa, né? E a camada córnea, sem núcleo. E essa segunda foto desse... Desse slide, eu trouxe também... Essa foto não é muito boa, mas mostra os lipídios lamelares juntos com os queratinócitos, tá? Então, eles fazem com que a pele fique fechadinha, né? O lipídio une os queratinócitos lá da camada córnea, né? Se vocês encontrarem um dia a palavra corneócito, é a mesma coisa que queratinócito, mas da camada córnea, tá? Os corneócitos são as células mais comuns, os queratinócitos, mas que são encontrados lá na camada córnea. Bom, então, o que que é dermatite atópica canina? Ela é uma enfermidade cutânea, alérgica, bruriginosa, ocasionada como consequência de um defeito genético, onde o animal apresenta uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, né? Mediado por IgE, a um ou a vários aeroalérgenos ambientais, né? Esses aeroalérgenos ambientais são inocuos, são inofensivos, não causam problema nenhum a pé de um animal saudável, que não tenha dermatite atópica, tá? E o que que são, na maioria das vezes, desses aeroalérgenos? Eles são ácaros de poeira intradomiciliar, são bolões de fungos, pode ser grama, mosquito, formiga, flor, pode ser muita coisa, né? Coisas que para animais saudáveis, animais saudáveis não causam problema nenhum, né? Mas um animal que tem lá um defeito genético, né? Que tem dermatite atópica canina, causa muito prurido, muita coceira e acaba prejudicando o bem-estar do animal, né? Porque ele se coça o dia inteiro. Então, o que que é, né? O que que acontece na dermatite atópica canina? Ocorre um desequilíbrio entre esses lipílios, entre não, dos lipílios lamelares e da filagrina, né? Os lipílios lamelares são responsáveis pela formação daquela matriz extra-cellular e união dos corneócitos ou queratinócitos e a filagrina que fica entre os filamentos de queratina. Então, o animal não tem esse, não tem lipíde, não tem filagrina, ele tem uma pele aberta, tá? Eu vou trazer um exemplo que eu achei bem legal da aula da Prof. Marcia, nossa professora de clínica de pequenos animais e de dermatologia veterinária, é bem interessante. E ocorre com maior frequência em cães, mas acontece em gatos também. Bom, esse é um exemplo. Eu achei bem legal e bem fácil de entender e o tijolo, então, seria os corneócitos, né? E o cimento seria os lipídios, os lamelares. Então, a primeira foto é a pele de um animal saudável, fechadinha, onde não sai água, não entra micro-organismos, não tem piodermite, não tem coceira, né? E a segunda foto é a pele de um animal com dermatite atópica canina. Ela é aberta, ela é predisposta, né? Sai muita água, a pele fica muito seca, ele se coça muito, né? E, além disso, entra muito mais facilmente os micro-organismos que, para eles, são causadores do problema, né? Que são alérgenos. Bom, e o padrão lesional da dermatite atópica canina geralmente é esse. Mas, o animal, como tem a pele predisposta, ele pode ter piodermite secundária pelo corpo inteiro, tá? Mas, geralmente, o padrão lesional é na região interdigital, na região de coxins, na parte ventral, é inguinal, na parte, região ventral axilar, né? Geralmente, tem nas dobras, nas flexuras também. Ele acomete o pavilhão auricular, né? Região oral, pele oral e ocular. Mas, pode ter em outros lugares também, né? Mas, essas são as regiões típicas do padrão lesional da dermatite. Bom, e o que é a hipersensibilidade alimentar ou dermatite trofolética? É um distúrbio cutâneo pruriginoso não sazonal, ou seja, não é de uma determinada época do ano, associada à injeção de um ou mais ingredientes encontrados na dieta do animal. Então, quando é que eu vou suspeitar que o animal tenha a alergia alimentar, né? A hipersensibilidade alimentar. Quando chega um animal com um prurido crônico, é contínuo, ele tem pápulas, ele tem pústulas, ele tem uma coceira, muita coisa, né? O veterinário trata, pensando numa DASP, por exemplo, né? Que é a dermatite, a saliva da pulga, com um fármaco com efeito residual de pelo menos 30 a 60 dias e não resolve. Então, descarta a DASP, né? No consultório descarta outras doenças também pruriginosas que poderiam estar associadas também a esse quadro. E o animal, ele toma corticoide e funciona, isso também é importante, né? Porque algumas doenças o corticoide não ajuda ou até piora, né? Esse é o quadro do animal. É um animal que come agrado, ele agrada o tempo inteiro, ele come comida do humano, né? Ou ele muda de ração, é assim que vai chegar um animal na clínica, tá? E existem alguns fatores, três fatores, né? Três tipos de fatores que fazem com que ocorra com maior frequência a hipersensibilidade alimentar. Eles não são obrigatórios, o animal pode não ter nenhum deles e apresentar alergia alimentar, tá? Mas esses fatores estão relacionados ao alérgino, ou seja, ao alimento, né? Os fatores ambientais, que são relacionados com o animal mesmo e fatores imunológicos. Bom, fatores relacionados com o alérgino são o seguinte, geralmente, tá? O alimento tem peso molecular alto, tá? Esse alimento não é, não causa alergia na primeira vez que é oferecida ao animal, tá? O animal, ele pode comer aquele alimento e depois, daqui a pouco, ele tá lá com a alergia daquele alimento, tá? Não necessariamente, não, não acontece na primeira exposição que o animal tem ao alimento, tá? Além disso, esse alimento, ele deve ser termoestável, ele é difícil a coxão dele, ele é meio resistente aos ácidos, às proteadas que fazem a digestão e isso predispõe à alergia alimentar, tá? Os fatores ambientais, né? Relacionados com o animal, existem alguns, né? Esses animais, muitas das vezes, eles apresentam baixa flora lá intestinal, aquelas bactérias que auxiliam na digestão, elas estão em menor quantidade, tá? Ou eles têm maior número de bactérias que não ajudam, na verdade, que só pioram isso, essa digestão. Esses animais também podem ter pouca produção de ácidos e proteados, né? Capazes de fazer a digestão do alimento e, bom, seria esses os fatores relacionados com o animal, tá? E tem um fator imunológico, que é a baixa de IgA, né? Imunoglobulina A, que ela vai ser responsável pela proteção, tá? Pela defesa e ela fica lá no intestino, na mucosa do intestino. Esses animais podem ter pouca IgA, tá? E o que é trofoalérgico, né? Porque como a hiperecessividade alimentar pode ser chamada de termatitrofoalérgica. Então, trofoalérgica é uma glicoproteína hidrossolúvel com peso molecular alto, né? Entre 18 mil e 36 mil Daltons, termoestável e resistente a ácidos e proteados, né? Capazes de estimular uma resposta imunológica moral, né? IgE, mediada por IgE, ou uma resposta imunológica celular. E qual que é o padrão lesional da hiperecessividade alimentar? É igual. Esse que é o problema. É muito parecido, né? São as mesmas áreas acometidas pela dermatite atópica carina, o que prejudica muito, né? Dificulta, na verdade, o diagnóstico dessas enfermidades, tá? Então, é o mesmo. Região interdigital, região de coxins, o animal lambe, 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 coça, 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 pata. Às vezes, muitas das vezes, na clínica, é confundido com o estresse isso. Mas pode não ser estresse, pode ser alergia alimentar, pode ser uma dermatite atópica, tá? Região de flexura, região ventral e inguinal, axilar, região de pavilhão auricular, região perioral e ocular. Bom, então, quanto que a gente vai suspeitar e quanto que o veterinário vai realizar um teste alérgico quando o dermatologista vai realizar um teste alérgico? Bom, não é um teste, não é que é difícil, mas também não é um teste que deve ser feito assim, de qualquer maneira, né? Existem algumas suspeitas que devem, se deve ter, porque é um teste não muito barato, né? Que vai mexer com o animal, né? Não é um teste que dói, nem nada disso, mas a gente tem que pensar muito antes de realizar um teste alérgico, né? Por exemplo, fazer uma anamnese muito bem feita, até porque se o animal estiver fazendo uso de corticoide, por exemplo, ele não pode realizar o teste, né? Porque vai dar um falso negativo, aí não vai adiantar nada. Então, existem alguns fatores. Eu trouxe alguns deles aqui. Então, quando que a gente vai realizar? Quando chegar um animal com um predido intenso, crônico, ele não para de coçar primário, ou seja, ele coça e depois vem a epidermite, né? Ele não tem nada na pele, mas ele tá coçando, é porque ele tem coceira, mas não tem infecção, não por enquanto, né? Além de crônico, ele é contínuo, é de manhã à tarde e à noite, né? E perene. Então, o animal tem uma otite de repetição também, mas a otite de repetição, ela é mais inflamatória do que... Tem mais inflamação do que secreção. Não vê tanta secreção, mas tem muita inflamação, porque, querendo ou não, dentro da orelha é continuação da pele, né? Então, o animal coça igual. O perfil do animal. Geralmente, é um animal de 1 a 7 anos de idade, tá? Há 7 anos até é demais. Geralmente, a dermatite atópica aparece entre 1 e 3 anos. E a hipersensibilidade alimentar, a literatura traz que não tem uma idade específica, mas geralmente vem até os 6 anos de idade. Porque, como eu comentei pra vocês, ela não vai aparecer na primeira exposição, como também não necessariamente vai aparecer na segunda. E ela pode demorar mais tempo, tá? Mas, geralmente, então, dermatite atópica é até os 3 anos de idade. E a hipersensibilidade alimentar até os 6, 7 anos de idade, tá? O perfil do animal. É um animal intradomiciliar, ou seja, ele dorme na cama do tutor, ele tem uma caminha dele, ele usa coberta, ele tem contato com cortina, né? Com tecido têxtil da casa. Ele tem contato com tapete, né? Onde acumula ácaro, né? E, geralmente, a dermatite atópica canina é mediada, é provocada por ácaros de poeira doméstica, né? Aqueles ácaros que, por mais que a casa esteja limpíssima, eles estão presentes, tá? Esse animal, ele tem exposição a diversos alimentos. Ele ganha agrado o tempo inteiro. Ele come fruta, vários tipos de fruta. Ele come vários tipos de carne. Ele come arroz. Ele come, depois, ele come ração. Ele come petisco. Ele come muita coisa, tá? Geralmente, o animal é exposto a muitos alimentos. O que dificulta ainda mais o diagnóstico, né? De qual alimento que ele tem alergia. Se ele tem alergia alimentar. Quando outras enfermidades, né? As puriginosas e infecciosas foram descartadas. Essas são outras doenças puriginosas que não são alergia. E elas devem ser descartadas. A consulta de um dermatologista veterinário é longa, né? A anamnese é muito grande, né? E é necessário fazer citologia, raspado de pele, para descartar outras doenças, né? Porque piodermite coça, né? E pode ser uma piodermite primária ou causada por outro fator que não seja alergia. O animal pode ter uma sarna sarcóptica, uma demodicose. Na verdade, o demodics não coça, mas ele pode vir associado com piodermite e aí sim coça, né? Então, é necessário descartar. Fazer uma citologia, fazer um raspado de pele, descartar outras doenças e aí sim pensar num teste alérgico, que é um teste mais elaborado, né? Do que uma citologia, né? O animal geralmente tem associação de foliculites bacterianos e malacesiose, causando mau cheiro, né? A gente sabe que a malacesia é um fungo que está presente na pele do animal, faz parte da pele do animal, mas não em alto crescimento, né? A gente encontra uma ou duas malacesias por campo, no máximo, eu acho, mas o alto crescimento da malacesia em grande quantidade não é comum e não deve ser... Geralmente não é primário. Geralmente vem por uma causa secundária. Pode ser primário, mas não é comum, tá? E as foliculites bacterianas, bem acompanhadas, porque querendo ou não, a pele do animal é aberta, predisposta, então ele coça, ele leva micro-organismos lá pra dentro, né? Além disso, a pele é aberta, não precisaria nem coçar pra entrar, né? As bactérias tomam conta e aí realmente dão pústulas, papos e eritema e prurido, muito prurido, né? E o animal tem aquela característica típica, a topografia lesional de prurido, né? São aquelas regiões que eu comentei anteriormente, né? Principalmente na medura de pata, o animal pode ter alopecia na região perioral, né? Periocular também pode ter, tá? Mas é aquele padrão lesional típico. Bom, então falando um pouquinho sobre os testes alérgicos, né? Quais são os testes possíveis de serem realizados pra dermatite etópica canina? Tem três deles, tá? O teste sorológico, que é um teste in vitro, o teste intradérmico, que é um teste em vivo e o Prick Test. Eu destaquei o Prick Test porque foi o Prick que eu vi no meu estágio, né? Então, eu tenho mais conhecimento sobre ele, tá? Ele é um teste novo, tá sendo bastante estudado no Brasil e eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe nele, tá bom? Bom, o teste alérgico sorológico, ele é um teste in vitro, né? Como eu comentei anteriormente, ele pode ser feito pelo RAST Test, acho que é assim que fala, e o ELISA, mais comum ELISA, tá? E ele vai detectar, então, níveis de IGE alérgico específico no soro do animal, tá? Existem muitos estudos que não são muito favoráveis a ele porque dizem que não somente a IGE esteja envolvida nessa atopia, né? E ele dá muito falso positivo. Por quê? Porque é coletado o soro do animal e nesse soro vai ser avaliado o nível de IGE desse animal, né? Ele não vai avaliar o nível de IGE lá na pele do animal ligado a um astócito, né? Que vai deganular e vai causar coceira. E por esse motivo pode dar muito falso positivo, tá? Mas então, por que será que é realizado esse teste ainda, né? Bom, por alguns motivos também. Então, ele pode documentar se a doença está associada a uma IGE alérgica específica, que é a dermatite atópica canina, né? Mediada por IGE alérgica específica. O animal vai ter IGE, por exemplo, de ácaro. Por exemplo, Dermatophagotis farine. É um ácaro de poeira doméstica. E o animal vai apresentar a IGE para aquele ácaro, tá? Ou não, né? Como assim não? Existe uma dermatite não mediada por IGE? Existe. A dermatite atópica like. Existem poucos estudos, no Brasil pelo menos, sobre a dermatite atópica like. É uma dermatite típica de dermatite atópica, mas o animal não apresenta de jeito nenhum IGE positivo, tá? Mas o animal tem muita cara de dermatite atópica canina. Então, ele é classificado, depois de muitos estudos, né? Ele é classificado como dermatite atópica like, tá? E ele também vai auxiliar nas intervenções direcionadas a fim de evitar o alérgico no convívio do animal, né? E vai ajudar na seleção dos alérgicos para a imunoterapia. A imunoterapia, a gente vai falar mais pra frente, mas é como se fosse uma vacina individual única e específica para aquele animal, né? Contendo o que reagiu positivamente no teste. Por exemplo, reagiu ao Dermatofagoides farine, então o Dermatofagoides farine vai estar na vacina da imunoterapia e vai fazer com que o animal fique tolerante. Ele não fica curado, porque não tem cura. Mas ele fica tolerante e auxilia muito no tratamento, tá? Mas eu preciso ressaltar, inclusive, até falei lá na frente sobre o título gigante da palestra, né? Eles vão ajudar na triagem do diagnóstico. Eles não vão diagnosticar o animal com dermatite atópica canina. Um resultado positivo nesse teste não necessariamente indica que o animal tenha alergia clínica, tá? Porque não necessariamente indica que o animal tenha essa IgE ligada a uma sócia lá na pele que vai degranular, ele tem o soro, tá? Então, deve ser levado em conta, por isso que a anamnese é tão importante, deve ser levado em conta a história clínica e o teste alérgico, tá? Bom, o teste alérgico intradérmico. Esse é um teste em vivo, né? É injetado, substâncias, extratos na derme do animal, tá? Com o auxílio de uma seringa, geralmente é a de insulina, que é a menorzinha. É identificada essa seringa, identificada a pele do animal. Por exemplo, o pontinho 1 vai ter a seringa 1 e a seringa 1 é tal coisa, tá? É bem certinho isso. E são injetadas as substâncias na derme do animal. É feita a marcação na pele com uma caneta, pode ser uma caneta normal ou uma caneta dermatológica. E feita a injeção, né? Após 15, 20 minutos é feita a leitura e a leitura é sempre baseada de acordo com o controle. Por exemplo, o controle positivo. Geralmente o controle positivo é o primeiro. A gente vê na imagem ali que o primeiro tá reagindo bastante. Então, possivelmente esse é o controle, tá? E é tudo comparado, né? A gente avalia o tamanho do alo, se deu ele tema, qual foi o tamanho. E assim a gente avalia se é positivo ou negativo, tá? E aqui ele vai pesquisar a IgE ligada ao mastócito, né? O IgE já foi criado, por exemplo, o alérgico entrou em contato com o animal. Esse alérgico foi apresentado a células dendríticas, apresentadoras de antígeno. Ativou o linfócito T, linfócito B. Ativou a interleucina, todo aquele processo imunológico, né? E o animal vai produzir a IgE específica pra aquele alérgico e na próxima exposição, quando ele estiver ligadinho no mastócito, ele vai degranular. Na verdade, ele não. O mastócito vai degranular e aí vai ocorrer esse pulido, essa reação inflamatória na região, tá? É por isso que tá inflamando. Porque tem lá o IgE ligado ao mastócito. E geralmente o que se testa nesse teste são ácaros de poeira doméstica, fungo, grama e mosquito. E novamente, como eu disse lá no sorológico, né? Lá no sorológico poderia dar fosso positivo e a gente não necessariamente ia associar um resultado positivo com a dermatite atópica canina. Tinha que levar em conta a anamnese da história clínica do animal. E aqui a mesma coisa, tá? Infelizmente, nenhum teste que vai dar positivo vai nos falar, olha, ele tem alergia realmente, ele tem alergia àquilo. Pode ser que dê positivo e não bata com a história clínica. Então, sempre deve levar em consideração as duas coisas. Bom, e aqui tem o CricTest, que é o teste de pontura, o teste que eu vi no estágio. A gente vai fazer, então, penetrações, né? Pequenas penetrações, pequenas quantidades de extrato na epiderme do animal. É mais superficial, né? E aqui, além dos extratos ambientais, a gente pode incluir os alimentares. Então, a gente testa tanto os fatores ambientais quanto os alimentares. É um teste de fácil realização e leitura e poucas reações adversas. É o teste realizado em um ano. Por exemplo, eu tenho dermatite atópica e eu realizei o CricTest. Não dói, só em casos quando o animal é bem pequenininho e aí eles são mais sensíveis. Eu trouxe um caso de um chihuahua e ele era mais sensível, mas não dói, não causa muito desconforto para o animal. Mas mesmo sendo de fácil leitura, eu tive bastante dificuldade, principalmente no início, para interpretar um teste desse. Não é qualquer pessoa que interpreta, tem que ser um médico veterinário, dermatologista, especialista da área para fazer a interpretação desse teste. Mas é um teste muito interessante, porque causa pouquíssimo desconforto para o animal. E ele vai avaliar a resposta imediata, a hipersensibilidade do tipo 1 mediada por IgE, IgE dependente. O IgE, novamente, igual ali no intradérmico, que vai estar ligadinho ao mastócito, que vai degranular e vai causar reação inflamatória. E ele também compara com o controle, o controle positivo. E ele não é tido na literatura como padrão de diagnóstico. Meu Deus, como assim? Eu gosto desse dele, mas ele é um teste, digamos assim, novo e nos Estados Unidos ele não é muito realizado. E por esse motivo, ele não é tido como padrão, mas existem muitos estudos comprovando... Eu até trouxe aqui, vou passar o slide. Muitos estudos comprovando a sua eficácia, mostrando que sim, o Prick Test é um teste confiável. É um teste que deve, sim, ser levado em consideração, até porque ele é mais fácil de realizar do que o intradérmico. Os animais aceitam com maior facilidade. Até esse terceiro estudo, eu indico a leitura de todos para quem tem interesse nessa área de teste elétrico, dermatologia. Mas esse último até compara o Prick com o intradérmico. E mostra resultados ainda menores no Prick do que no intradérmico, tá? Então, é muito interessante. E eu acredito que vai aumentar ainda mais na dermatologia veterinária o uso do Prick Test. E como é que faz esse teste? É feita a tricotomia da região lateral do tórax ou do abdômen, depende do tamanho do animal, né? Se for um animal grande, às vezes só faz do abdômen. Se é um animal pequenininho, não cabe todas as marcações, então faz o tórax também, né? Feita a tricotomia, a limpeza do vocal e as marcações da pele, né? Com uma caneta normal ou dermatológica, faz as marcações de acordo com a quantidade de estraços que a gente vai funcionar, né? Com o puntor. Feito isso, ocorre o início das punções. Essa terceira foto é o puntor, eu tô mostrando o puntor. Na pontinha, ele tem uma lanceta, tá? E é necessário que essa lanceta, e aí dentro desses dois dentinhos assim que ele tem, fica um pouquinho do extrato. E esse extrato vai entrar na pele quando for feita a punção. E a quarta foto é a bandeja da médica veterinária responsável, né? A dermatologista, que eu fiz estágio. É a bandeja dela com todos os estratos, né? Os estratos em preto são os estratos ambientais e os primeiros são os alimentos testados. Bom, e quais são os estratos testados, né? Antes de tudo, eu queria dizer que isso aqui não é padrão, tá? Eles podem mudar, variar de acordo com o veterinário e também o laboratório, né? Porque é feito em um laboratório. Então, às vezes, até a médica veterinária, a Carol, a dermatologista que eu fiz estágio, ela até queria encontrar carne de cordeiro, né? E o laboratório não fazia. Então, muda muito. Muda de acordo com o laboratório, de acordo com o médico veterinário e pela região, por exemplo. Ah, é a minha região tem muita maçã. Então, consequentemente, o animal come mais maçã. Então, a gente testa mais maçã, né? E assim vai. Então, assim, os estratos ambientais são, vou ler sobre todos eles, né? Mas o controle positivo é muito importante porque o controle positivo é basicamente estamina. Então, ele tem que reagir. Ele vai nos mostrar se o teste está funcionando, né? Ele que dita as regras. A gente vai avaliar de acordo com o controle positivo e também vai ver se a pele do animal é reativa. Às vezes, reage tão pouquinho, mas é porque a pele do animal não é muito reativa. Então, não ia reagir mais do que isso. O animal pode ser super alérgico, mas pode reagir pouquinho. Então, a gente vê de acordo com o controle positivo. O controle negativo também é muito importante. Porque além do extrato fazer aquele halo, aquela pápula, a gente também tem uma força na mão. Então, o controle negativo vai avaliar o quanto de força que eu coloquei. Porque não é para reagir, mas ele vai reagir um pouquinho porque eu faço uma punção. Eu incomodo um pouco a pele, né? Então, ele causa também uma pápula menor. A gente avalia ali. E agora, cladospinebário, aspergilos fumigados, alternária alternata, penicilionotato. São fungos, né? Bolores de fungos. Isso tudo é testado. Dermatofagoides piteroniscinus, Dermatofagoides farine e Blamia tropicalis também são ácaros de poeira doméstica. Nem encontrados em cortina, em tapete, em cama, em travesseiro. Culex é um gênero de mosquito, né? Paspalonotato e Sinododactyl. Ah, e Lolium são gramas, tá? E aí, tudo isso é testado. Formiga e flores. Esses são os estratos ambientais testados no estágio que eu acompanhei, né? E tem os estratos alimentares, né? As proteínas de origem animal, a carne bovina, carne de frango, carne de porco, peixe. E soja, trigo, milho, leite, ovo, arroz, aveia, feijão, mandioca, batata, cenoura. E as frutas, banana, manga, pera e mamão. Esses são todos testados. Independente se o animal tem um histórico mais propenso a ter a dermatite atópica canina ou se tem mais pré-exposição para a alergia alimentar, a médica veterinária responsável testava todos eles, tá? Já que estava ali, ela testava sempre tudo. Então, feita a punção, após 15 minutos, é feita a leitura utilizando um paquímetro. Esse é o paquímetro, tá? Então, a gente vai avaliar o tamanho, se deu eritema, né? Se espalhou, como é que ficou. Tudo isso leva em consideração para chegar no diagnóstico, né? Se deu positivo ou se deu negativo. Bom, a gente falou dos testes alérgicos da dermatite atópica canina, né? Mas falou também do PRIC, que também inclui para a alergia alimentar. Mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre a alergia alimentar. Bom, não existem testes que confirmem a alergia alimentar. Para esse diagnóstico, é necessário fazer o teste dietético. O que é o teste dietético? É uma dieta de eliminação seguida de uma dieta provocativa. A dieta de eliminação, a gente faz pensando em excluir o que possivelmente causa o prurido no animal. Então, como é que é feito? Ou com uma ração hipoalergênica. Existem diversas rações hipoalergênicas no mercado hoje em dia, tá? Ou com alimentação natural, né? Vai de acordo com a disponibilidade do tutor, né? Fazer como ele prefere. Só lembrando que a alimentação natural tem que ter pelo menos uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, complexo vitamínico, sal, óleo, né? E geralmente a proteína é a que o animal nunca entrou em contato, tá? Ou uma carne de rã, de coelho, de carneiro, né? O que o animal ainda não entrou em contato, tá? É feito isso, aí pra cão, o animal fica de 3 a 12 semanas com essa dieta e no gato é de 4 a 12 semanas. E se o animal parou de coçar, ele é diagnosticado como alérgico alimentar, tá? E a partir disso é feita a dieta provocativa, dando cada fonte, uma fonte por vez, né? Pra ver o que o animal reage. Mas assim, os testes vão nos auxiliar na escolha de qual alimento o animal vai ingerir nessa dieta de eliminação. Não vai ser as cegas, né? A gente vai fazer o teste, o dermatologista vai fazer o teste e ele vai ver, poxa, esse reagiu, esse não reagiu. Vamos botar esse que não reagiu na dieta e a partir disso a gente vai vendo, né? E na dieta provocativa a gente pode provocar com o alimento que deu positivo pra ver se realmente ele é positivo. Porque como eu falei anteriormente, os testes vão nos auxiliar na triagem do diagnóstico, né? E não no diagnóstico final. Então, é pra isso que o teste alérgico serve, tá? E nesse caso, é o PRIC e o PET-TEST. São os dois testes que eu vi no meu estágio, tá? O PRIC a gente já comentou, né? Que é o teste de punção. E o PET-TEST é o teste de contato alérgico. Bom, o PET-TEST, ele é um teste de provocação, tá? É feito com auxílio, na terceira foto a gente consegue ver um adesivo, né? Na segunda foto a gente vê os extratos, esses tubinhos são os extratos, né? Testa ovo, testa proteína, testa trigo, milho, soja, né? E a partir disso a gente coloca nesses espaços e cola no animal. A gente aqui vai avaliar a resposta tardia ao alimento, tá? O animal deve permanecer com esse adesivo pelo menos 48 horas, tá? Essa resposta tardia não é mais mediada por IgE. Agora é uma hipersensibilidade do tipo 4, tá? Então é colado esse adesivo no animal, o animal fica por 48 horas com esse adesivo e depois volta pra ser feito a interpretação do teste. O teste não tem resposta imediata como a gente viu lá no PRIC, que em 15 minutos tem um laudo, tá? Aqui não. A gente usa então caneta também pra marcação, porque às vezes a gente se perde, tira o adesivo e fica, meu Deus, onde tava cada coisa, né? E aí, fita, adesiva, faixa, porque o animal vai tirar o adesivo se deixar só o adesivo ali. Então é necessário tudo isso, tá? Às vezes a gente até, a doutora Carol pedia pra trazer a roupinha cirúrgica pra colocar em cima pro animal não mexer. Bom, e o que que eles indicam, né? Como eu falei pra vocês, o teste positivo, eles nos ajudam muito, né? Mas nunca deve-se deixar de lado a história do animal, o histórico, né, dele, pra gente chegar num diagnóstico certo, né? Então, infelizmente, não existe um teste igual, por exemplo, o raspado de pele, que a gente faz o raspado, achou o demódex e ele é diagnosticado com o demodicose. Nesse caso, não existe um teste que diagnostica que o animal tem isso, né? Eles vão nos auxiliar. Por exemplo, o PRIC test, ele tem um bom valor preditivo negativo, o que que isso significa? Que quando ele dá negativo, possivelmente o animal não tem alergia, mas ele tem baixo valor preditivo positivo, ou seja, quando ele dá positivo, não necessariamente o animal tem a dermatite atloprofenina ou a hipersensividade alimentar, tá? E, claro, eles estão desenvolvendo cada vez mais, existem estudos, né, que nos ajudam, testes que nos auxiliam muito, mas, infelizmente, nenhum deles vai nos diagnosticar. A gente sempre tem que levar em conta o histórico do animal. Tá, deu positivo, bateu com a clínica, tudo certo, a gente sabe o que que é, ou se tem dermatite atópica, ou se tem hipersensibilidade alimentar. E agora, né, existem algumas saídas, a gente sabe que são doenças crônicas, que não tem tratamento, mas existem coisas que a gente pode fazer para que o animal tenha um bem-estar, né, não fique se coçando para o resto da vida, e ninguém merece, né, viver a base de corticoide ou se coçando o tempo inteiro. Então, no caso da dermatite atópica canina, a gente tem a opção de entrar com ácidos graxos essenciais, que seriam o ômega 3 e o 6, né, que eles vão auxiliar na manutenção do animal, mas quando o animal entra numa crise, eles não vão conseguir tirar, tá, então é necessário para a manutenção do animal, tá, pode ser administrado ácidos graxos essenciais que vão auxiliar na pele do animal, tá. Na literatura atrás, antihistamínicos, mas eu, eu fiquei no estágio de janeiro até junho, e eu não vi nenhuma vez a doutora Carol prescrever antihistamínico. Por quê? Porque o antihistamínico, ele vai bloquear receptores de estamina, né, mas a gente sabe que o processo da alergia tem muito mais coisa envolvida, tem leucotrienos, tem interleucinas, tem ocitocinas, né, tem estamina, mas a estamina, o antihistamínico vai bloquear só a estamina, e a estamina é só a ser energia do bolo, né, o bolo inteiro é interleucina, próstata glandina, interleucitocinas. Então, geralmente, eles não auxiliam muita coisa, tá. E aí tem os corticoides, que à medida que são muito bons, eles também são muito ruins, prejudiciais, então não pode ficar dando de forma contínua, não se dá corticoides de forma contínua, é só geralmente para o animal sair da crise, né, eles são muito bons, mas infelizmente eles têm diversos efeitos colaterais adversos, né. Aí tem a imunoterapia específica, que é a base de Citopoint, a Pocquel, ciclavance, que é o... Ai, esqueci a palavra agora. Enfim, o ciclavance, que é um remédio, os três, na verdade, são remédios até que novos no Brasil, mas são bem usados, são bem seguros também, são diferentes do corticoides que podem ser usados de forma contínua, né. Não são remédios muito baratos, mas eles auxiliam muito no bem-estar e de vida do animal, tá. O Citopoint é imunoglobulina monoclonal, e ele vai ajudar muito, ele vai bloquear a interleucina 31, que é extremamente pruriginosa, que faz o animal se coçar muito na dermatite tópica, tá. Aí tem a imunoterapia específica, que é aquela que eu comentei com vocês, vou falar um pouquinho mais pra frente também, ela é uma vacina única, exclusiva, pro animal, de acordo com os resultados do laudo do teste elétrico. E tem a terapia tópica hidratante, que é extremamente importante. A gente sabe que o animal que tem dermatite tópica canina, ele tem a pele aberta, predisposta, né, ele não tem... ele pediu o lamelar, ele não tem filagrina. Então, a gente tem que repor isso na pele dele. Fazer. Vamos tentar fazer com que a pele dele fique fechadinha e não saia água, não perca água e não entre micro-organismos. E se for sensibilidade alimentar? A gente tem duas saídas. Restrição alimentar, tirando o alimento que o animal deu positivo no teste, que tem alergia, tirando isso da dieta dele e o animal fica bem, ou uma dieta hipoalergênica com ração hipoalergênica, tá. As imunoterapias inespecíficas também auxiliam. O citopoint não ajuda, tá. O citopoint ajuda só na causa da dermatite tópica, mas a apocoel e cicloavance ajudam, sim, na hipercicidade alimentar. Sobre imunoterapia, né, a alérgima específica, ela é um tratamento a longo prazo, mas ela não vai curar o animal. Ela vai fazer com que ele fique tolerante, tá. É uma vacina exclusiva, ou seja, é exclusiva do animal. E ela tem dois, ela consiste em dois períodos, né, o período de indução, onde o animal vai receber altas doses até ele estabilizar, e aí ele começa com as doses de manutenção. Isso pode demorar um pouco, pode demorar um ano e meio, né, demora para o animal chegar nesse estágio de manutenção, mas ela tem bons resultados. Aqui eu até trouxe um estudo que eu achei, foi feito em São Paulo, da avaliação da efetividade da imunoterapia, a alérgima específica em cães atópicos, tá. Nesse estudo, tiveram 38 cães, participaram dele, e deste total, 14 animais estavam há mais de 10 meses em tratamento, dos quais 7 deles, a metade, conseguiram reduzir em 50% a dose de medicação, né, e um deles ficou sem o uso de corticante, né, e isso foi feito, esse estudo em 10 meses só, né, eu acredito que se fosse, passasse de um ano e meio, mais animais ainda ficariam sem o uso de corticoide, e o importante é que nenhum deles apresentou nenhum efeito colateral. Todos eles ficaram bem tranquilos, e isso é extremamente importante, né, porque além de ajudar com a alergia, ele também não pode dar efeitos colaterais, né, não é bom. Bom, falando então da hipersensibilidade alimentar, a restrição alimentar, como é que é feita, né, de acordo então com o resultado dos alimentos negativos no Prick e no Pet Test, é feita uma dieta para o animal, tá, mas essa dieta é bem restritiva mesmo, tá, geralmente é uma fonte de carboidrato e uma de proteína, que não pode faltar, né, por exemplo, arroz integral e frango, ou arroz integral e carne bovina, tá, mas o animal não pode ficar se alimentando direito para o resto da vida, tá, então ela geralmente dura de 5 a 8 semanas. O animal reagiu bem? Então, ele deve seguir ou com o nutricionista, né, com essa alimentação natural, ou começar uma dieta com uma ração hipóloga e higiênica, ou uma ração que não tenha a proteína ou o alimento que o animal reagiu, né, mas às vezes o animal reage a ovo, ou a trigo, e quase todas as rações vão o ovo e trigo, Então, a saída dele, infelizmente aí, infelizmente não, porque tem muitas vantagens, né, mas às vezes o doutor não quer, é seguir para uma alimentação natural. Bom, existem as dietas hipolegênicas, com rações hipolegênicas, né, elas são hipolegênicas porque elas têm a proteína, o alimento hidrolisado, ou seja, ele é mais protegido e geralmente a digestão fica mais fácil, mas geralmente pode acontecer de um animal que tem alergia a peixe, reagir a da VetLife, por exemplo, que é de salmão e óleo de peixe. Então, por mais que ela seja hidrolisada, o animal pode sim reagir a ela, e não dá certo, tá? Às vezes é necessário entrar com a ração hipolegênica, mas ver no que que ela é feita, ver quais são os nutrientes dela. Por exemplo, essa da Premier, a primeira opção ali, se eu não me engano, é feita com ovino, fígado de frango, óleo de soja, tem carne bovina e peixe. Não só não tem suíno, tá? Então, assim, o animal, geralmente eles reagem, quem tem alergia alimentar, reage a algumas proteínas. Então, ela tem vários tipos de proteína de origem animal, né, e tudo isso deve ser levado em consideração. Essa da Royal Canan, ela tem soja hidrolisada e gordura de porco. A da Equilíbrio tem soja hidrolisada também, e gordura de frango e óleo de peixe. A da VetLife é salmão e óleo de peixe, e a Skin, a Safety Food, é óleo de peixe e frango hidrolisado. Então, existem algumas opções, existem outras opções que eu não trouxe aqui, né, existe a ultra-hipoalergênica, né, existem diversas opções, e aí o dermatologista vai entrar em acordo com o tutor, né, porque ainda não são rações caras também, né, mas que infelizmente é a saída do animal que tem uma alergia alimentar. Ou ele pode tentar uma outra ração normal sem o ingrediente que ele tem alergia. Bom, e pra encerrar, não sei nem que é a lição, eu trouxe um caso clínico, na verdade é só pra trazer imagem mesmo, porque eu já expliquei tudo, eu acho, do teste. É a Maggie, uma chihuahua canina de 3 anos, de 1,3 quilos, de pura fofura. É muito fofo, olha aí essa carinha dela, minúscula, que tinha histórico de prurido, ela teve um episódio de anaflaxia, né, quando ela comeu abóbora, então foi por esse motivo que ela veio fazer o teste, tá, mas independente de ser um histórico compatível com a alergia alimentar, a Carol, a medicamentaria responsável, ela testou tudo, tá, tanto os extratos ambientais quanto os alimentares. Então, tudo isso eu já li pra vocês, são aqueles bolos de fumos, ácaros, cúlex, formiga, lólio, grama, né, na verdade, e os alimentos, né, tantas proteínas de origem animal, outras proteínas, e as frutas, enfim, tudo foi testado. E aí, como é que é feito, né, foi feita a tricotomia, nesse caso, não dava pra fazer só a tricotomia da região lateral do abdômen, foi feito o tórax também, né, e foi feita a limpeza do local, né, a marcação com a caneta, a caneta azul significa que são os extratos ambientais e o vermelho são os extratos alimentares, tá, e já dá pra ver, nessa imagem não ficou muito boa, porque ela não parava um segundo, que reagiu e que já foi feito o teste, né, dá pra ver ali que já foi feita as punções, tá, a partir disso, foi feita a leitura, depois de 15 minutos, e colado o pet teste. Essa primeira foto é a do pet, né, com o auxílio do micropório, né, pra colar bem, e depois a gente enfaixou ela, ficou super fofa, e depois acabou? Na verdade, não, né, porque ela foi pra casa com o pet teste, aí ficou 48 horas, depois volta pra ser feita a interpretação, e, a partir disso, eu não tive foto dela, não tirei a foto dela, de quando ela tirou o adesivo do pet, mas reagiu, aí eu trouxe o laudo pra vocês. O laudo dela foi que no pre-test, ela reagiu a carne de vaca, a carne de porco, peixe, arroz, milho, mandioca, feijão e cenoura, mas não necessariamente indica que ela é diagnosticada com todos esses alimentos, tá, e a gente vê que não reagiu a nada, a nenhum extrato ambiental, realmente, só alimentar. E aí, depois de 48 horas, a gente viu que reagiu a carne de frango, ou seja, vaca, frango, porco e peixe, todas as proteínas de origem animal, né, o que que faz nesse caso? Então, ela foi submetida a uma dieta, aquela dieta lá, de restrição, né, de 8 semanas, que era no máximo de 5 a 8 semanas, arroz integral e lentilha, a cara, assim, tipo, ai meu Deus, arroz integral e lentilha, quem merece? e infelizmente eu não pude acompanhar o final do caso dela, eu acredito que ela ainda esteja nesses dois meses de dieta restritiva, de arroz integral e lentilha, mas acredito que ela esteja bem melhor sem esses alimentos que causavam prurido, né, e, bom, depois é avaliado, efeito retorno desse animal, né, e aí indicado um nutricionista, ou uma ração hipologênica que se encaixe nesse caso, e assim, deve ser acompanhado com o dermatologista, a vida inteira, né, e, bom, eu acho que é isso, eu nem sei se ficou bom o tempo, mas acho que sim, né, acho que eu estou dentro do tempo, está tudo certo, eu gostaria de agradecer, muito obrigada mesmo, estou muito feliz com a palestra, e, caso alguém tenha alguma dúvida, é só mandar aqui no chat, ou abrir o microfone, e, bom, era isso, muito obrigada. Obrigada, Manoela, pela palestra. Obrigada, foi muito bom, achei bem didático. Ai, que bom. E aí, eu queria só falar um negocinho, gente, que a gente acabou mudando de plataforma, bem em cima da hora, a antiga plataforma que a gente usava, agora tem que pagar, para ficar mais 60 minutos, e aí a gente acabou que, não conseguiu ativar o chat, para mandar mensagem, então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ligar o microfone, se tiver com vergonha, e quiser mandar lá no grupo do Jefa, ou no privado, lá no Insta, sem problema. Então, tá bom, eu fico esperando, se tiver alguma dúvida, e se eu conseguir responder.